Finalmente, chegara a hora de reconstruir a fé da comunidade em Jerusalém. Esdras se juntou a outros líderes na leitura pública da lei de Deus. Nemias e os outros exortaram o povo a reconhecer o dia como um dia de celebração, pois o Deus cuja lei eles estavam lendo era o Deus que os havia trazido para casa. A reunião se transformou em uma celebração espontânea da festa dos tabernáculos e uma santa alegria encheu a cidade. Em Nemias 8, o livro da lei que contém as orientações de Deus é o centro da narrativa. Algumas atitudes são marcantes em relação ao livro. Número 1, o livro da lei foi lido. Número 2, o seu conteúdo foi explicado de tal forma que todas as pessoas o compreenderam. Três, as pessoas ouviram com total atenção. Quatro, houve reações de alegria porque as pessoas haviam entendido o que fora lido. Atenção, interesse e aprendizado. Isto deve caracterizar a nossa postura diante do sagrado livro que revela a vontade de Deus. Por isso, continue lendo e meditando na palavra de Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto